Ela é fenomenal, sentando no meu pau Ela faz coisas que nenhuma fez igual É a dona da pista, é a diferenciada Só ela sabe seduzir na hora certa a sesamada Eu vou, eu vou, eu vou pegar essa menina Vou levar ela pra casa e chamar de meu amor Eu vou, eu vou, eu vou pegar essa menina Vou levar pra minha cama e nós vai fazer amor Eu vou, eu vou, eu vou pegar essa menina Vou levar ela pra casa e chamar de meu amor Eu vou, eu vou, eu vou pegar essa menina Vou levar pra minha cama e nós vai fazer amor Amor Ela é fenomenal, sentando no meu pau Ela faz coisas que nenhuma fez igual É a dona da pista, é a diferenciada Só ela sabe seduzir na hora certa a sesamada Nossa, que safada Eu vou, eu vou, eu vou pegar essa menina Vou levar ela pra casa e chamar de meu amor Eu vou, eu vou, eu vou pegar essa menina Vou levar pra minha cama e nós vai fazer amor Eu vou, eu vou, eu vou pegar essa menina Vou levar pra minha cama e nós vai fazer amor Eu vou, eu vou, eu vou pegar essa menina Vou levar ela pra casa e chamar de meu amor Eu vou, eu vou, eu vou pegar essa menina Vou levar pra minha cama e nós vai fazer amor Amor R.F.DJ Mais uma, tá ligado? Só em mit R.F.DJ 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 Obrigado.